Mais aqui entre nós, a pedido da mãe dele e de toda a turma, a professora Raquel vai representá-lo recebendo a medalha de honra da escola. Obrigada. Representar o Fred me deixa muito feliz, muito mais do que vocês possam imaginar. Ele não chegou a escrever tudo o que ele pretendia dizer aqui, essa noite, deixou apenas o início e agora eu vou ler para vocês. É impossível não lembrar hoje do primeiro dia que entrei na Ribeiro Alves. Lembro que minha mãe fazia questão que eu estudasse lá, por ser uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. Mas o que me encantava mesmo, todas as vezes que eu passava lá na frente, era a piscina. Enorme. Confesso que durante muito tempo eu ia à escola com a única intenção de cair naquela piscina e nadar. Durante todos esses anos, muitos me achavam tímido, distante, esquisito. Na verdade, eu sou um cara reservado. E foi ali, na Ribeiro Alves, entre alunos, funcionários e professores, que eu me tornei parte do que sou. Ele deixou apenas essas linhas, mas elas são suficientes para que todos nós lembremos dele com afeto. O Fred foi a pessoa mais determinada, mais doce, mais próxima, mais verdadeira que eu conheci em toda a minha vida. E eu posso falar isso com certeza, porque eu vivi com esse menino uma linda história de amor. E eu tenho aqui, aqui dentro de mim, o fruto desse amor. Pra mim, o Fred deixou mais do que saudade, mais do que boas lembranças. E deixou um filho. Aplausos